Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, como prometido, a gente vai conferir aqui Bayonetta 2 para Nintendo Switch, galera. E também, como o Bayonetta 1, o jogo não está em português, mas a gente vai colocar ele em espanhol aqui, beleza? Galera, eu tinha falado no último vídeo, o Bayonetta 1, ele saiu em 2009, tá? Ele saiu tanto para o PlayStation 3, para o Xbox 360, para o Nintendo Wii U e também para o PC. E agora a gente está tendo aí, o Nintendo Wii U, acho que foi um port, né? Na verdade, saiu para o Nintendo Wii, né? E agora a gente está tendo o Bayonetta 2, que é exclusivo de Nintendo Wii U, tá? Ele saiu como base mesmo o Nintendo Wii U e também teve sua versão em 2018 para o Nintendo Switch e a gente vai conferir aqui, beleza? Eu acho que esse aqui, acho não, né? Vocês viram que ele já está bem diferente. Gente, é legal que esse aqui está bem diferente mesmo. Vamos tentar colocar ele em espanhol aqui? Tem jeito, beleza? Senão eu teria que mudar a língua do... Aqui é o subtítulo. Deixa eu ver aqui. É, vai ter que ser Espanha, né? Tá. Eu teria que mudar aqui a região do console para espanhol. Ele está em português, tá? Ah, peraí, não. Não, burro, era assim. Nossa, que cara burro. Peraí. Vamos pôr aqui em espanhol. E agora aqui em Espanha. Beleza. Yes. Agora já está na versão aqui espanhola. E a gente vai conferir aqui como é que ficou essa versão aqui. Eu acho que deve ter ficado bem melhor. E aquele que já puder deixar um gostei, compartilhar, falar para os amigos, se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito grato. E vocês vão me ajudar demais, beleza? Vamos aqui no modo história. Então, dificuldade fácil, normal e difícil. Vamos aqui no normal. E vamos conferir aqui. Esse eu não joguei. Então, assim, para mim também vai ser a primeira experiência com ele. Um eu joguei bastante, mas o dois eu não cheguei a jogar. Beleza? É o universo de luz. O problema todo, cara, porque não tem como a gente entender muito, porque o espanhol dele é um pouquinho diferente. É uma pena, né? Mas, assim, cara, olha a posição. Eu li só para me ver para qual a faixa etária. E a faixa etária desse jogo é para 16 anos. Tanto conteúdo sexual que tem nesse jogo aqui, por ser 16 anos, é foda, né, velho? Esse, com certeza, deve ser bem melhor. Mas começou bem parecido com o 1 também. Ele começou bem diferente. Mas, assim, diferente na parte de gráfico, né? Mas em questão de... Mas foi diferente no gráfico, né? Mas a questão da inicialização aqui é bem parecida. E reparem bem, a baioneta, conforme ela vai batendo, parece que ela fica sem roupa lá. É legal, velho. Ela vai perdendo a roupa, velho. Conforme você vai batendo. Imagine esse jogo para 16 anos, velho. Eu não sei se isso é um bug. Pode ser um bug do jogo. Meu Deus. Esse é mais pancadaria, né? Bem mais. Ela também tem um cabelo cortado, um cabelo curto aqui. Diferente do 1. Bem legal, interessante. E ela consegue subir no robô. Então ela entra no bicho aqui. Ah. Legal, velho. Os bichos são bem maiores, velho. Bem maiores mesmo. Caramba, velho. A gente tem aqui o Megazord que a gente pode entrar nele. Caramba. É bem pesado quando ela sobra nessa espécie de armadura aqui. É lento, né? A câmera é do mesmo jeito. A gente não consegue virar ainda. Eita, agora veio o bicho forte agora. Nossa. Ah, esse bicho será que está defendendo a gente? Não era a gente mesmo. Não era a gente nada. Meu Deus. É sem cabeça, velho. O bicho é sem cabeça. Olha o tamanho desse bicho. Meu Deus. O jogo é muito mais tenso. Será que a gente tem que quebrar a armadura dele? Pode ser, né? A gente conseguiu fazer uma esquiva aqui. Agora não conseguimos mais. Cara, esse jogo aqui é mais tenebroso. Uma espécie de raia gigante ali. Caraca, velho. Ah, vamos ver quem que é. Eita. Ué, esse aqui é o mesmo do um, ué. Ninguém se preocupou em me dizer que algum do seu tipo sobreviveu. É, esse. Agora o pau quebrou. Nossa, que doido, velho. Ele consegue sumir. Bem, pelo menos você é o tipo silêncio. A última sede que eu conheci, passou 20 minutos rambando. Será que essa aqui é aquela irmã dela lá? Essa é aquela menina? A irmã dela, não. Aquela que a gente começa no um? Caramba, velho. Agora é a mesma coisa, a inicialização, velho. Bem parecido mesmo. Ah, não é não. É esse bicho feio aí. Eu pensei que é aquela menina. Que parece que você é a irmã dela, né? Aquela menina que começa no um, mas não é não. Ah, legal, velho. Meu querido, querido. À última, você tem se tornou a sua vida. Ah, é. É parente dele, sim, velho. Dela, sim. O último sábio de Lume. O último sábio de Lume. Interessante, velho. Legal. Ah, obtido. Tá, a gente obteve alguma coisa aqui. Ah, cara, olha que legal. Aqui foi onde que a gente fez. Agora o prólogo aqui. Vamos jogar aqui. Uma espécie de carta, diferente do outro, que era livro, né? Interessante. Galera, também não se incomodem se vocês escutarem uma música no fundo. Meu pai tá ouvindo música, então pode ser que saia aqui na gameplay. Espero que não, mas se sair, desconsiderem, tá? Vamos curtir aqui o game. E vamos ver aqui como é que tá essa versão. Olha o mexão, hein? Sega. Nintendo. Tinha que ter o Mario, né, velho? Nintendo não tem jeito. Nintendo é a Platinum aí também. Legal. Todo mundo que ajudou aí a desenvolver o jogo. Legal. Legal, velho. Interessante isso, olha. Diretor. Autorou cheio de novo. A gente tá na época de Natal, né? Bacana. Cara, essa baioneta é muito bonita, velho. Ela é muito bonita, velho. E ela é elegante, né, velho? Ela não vai me pagar por volta do carro. Ei, wolf! Não, não. Isso é uma forma de falar, velho? Ah, que legal, velho. Eu fiz esse trabalho, Vídeo. Por gratuita. Meu pai. Eu realmente tenho que contar pra todo mundo como você pegou as minhas pernas, sobrando como uma garota de escola? Ela é muito bonita, velho. Ela é uma personagem realmente muito bonita, essa baioneta. Espero ansioso aí pelo 3. O 3, com certeza, eu vou jogar. O 2, talvez, eu não jogue também. Talvez eu jogue, né? Porque o 1 eu já finalizei na época do Xbox 360, então falta finalizar o 2 aí. Apesar de eu não lembrar muito do 1, mas quem sabe aí a gente não finalize o 2, né? Não insere porque vai ser complicado. Ai, toma uma trombada. E legal que nenhum presente caiu, olha pra você ver. Ele é esperto, velho. Ficou e terminou. Vamos lá, Renzo. Ei, espere um segundo. Eu não estou aqui. Se eu não entendo o que eu vim para, eu vou ser o maior doido da cidade. E o que é que você vim para pegar, meu irmão? É, é verdadeiramente engraçado. Eu sei melhor do que te contar uma coisa. Eu nunca ouvi o final. Eu vou ouvir o final. Que isso? Coitado de novo, velho. Ai, ai, ai. Caraca. Você sempre sabe como fazer uma influência. Oh, velho. E eu acho que é ela sim, viu? Que estava no começo lá. Eu apenas ouvi algo que eu tive que olhar para. E eu acho que é ela mesmo, viu? 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 E agora que você mencionou isso, eu ainda não sei o que um garoto, bumbly, wise guy managed to turn himself into a semi-respectable family family man. Cara, eu quero ação, velho, demora demais. Olha que doido, velho, olha. Que legal, assombro deles. Ah, eu quero ação novo, velho. Eu acho que ele não pode ver se não tem nada. Oh, porra! Os águas do Plátino! Eu acho que eles precisam se acelerar e conseguir o Edna e o Edna, ou eu vou conseguir. Eu vou conseguir isso. Nós vamos conversar mais tarde. Eu vejo vocês em casa. Não esqueça de pegar as coisas para a festa. Ela já tá meio desconfiada, né, pelo jeito E eu acho que é, ela sim, velho E sem capacidade Nossa, velho, o jeito que ela saiu Ai, que legal Ah, interessante Tomara que agora a gente jogue, velho Quero lutar aqui só pra ver Nosso Deus, velho Vontade de pular isso, cara Mas não pode, velho Eu tô com vontade de pular isso aqui Eu tô com vontade de pular isso aqui Yellow, blue Eu não me importo qual cor eles são Eu aprendi minha leção com esses bachos, você ouve? Só um normal, maldito jet, por favor Você ouve isso? Eu quero uma dessas As coisas voando no ar agora Essa é a Essa é a maior Que você tem na loja, certo? É um presente, por Deus Acho que agora começo Acho que agora vai Agora vai Caraca, velho, essa mulher é muito forte Aê, até que enfim Será que a gente vai botar em cima aqui? Tá bom Aqui, aquela parte do livro lá Pra poder Né, ter os inimigos Tudo bem Acho que agora vai Acho que agora vai Ah, beleza Ainda continua Aí agora ela consegue enxergar tudo Pensei que não Ela não teria que entrar assim Cara Cara, olha isso, velho Olha Olha isso, velho Meu Deus O YouTube vai adorar isso O YouTube vai adorar isso O YouTube vai adorar isso Meu Deus, cara Mesmo estilo de música Cara, chega a ser engraçado isso, velho É, na moral Olha pra você ver, velho O YouTube vai dar ban nisso Com certeza, velho Conteúdo mais do que sexual Isso aqui, cara Meu Deus, viu Mas tá bem bonito o gráfico, cara Bem mais bonito Vamos, filha Libera pra gente lutar aí Nossa, Deus Agora vai liberar Aí Agora vai Beleza Ah, é a mesma coisa, né Beleza Aqui a gente bate Seguinte Te dá um chute Beleza Ok Ué Ah Tá, aqui é pra gente segurar Tanto com a perna Ou com a mão Pra poder atirar Tá Aqui é esquiva Da mesma forma Parar o tempo Do mesmo jeito Beleza Aqui é a mesma coisa Ok Ok, agora Acho que liberou Cara, muito mais bonito, velho Claro que também A gente tá jogando de dia, né Mas muito mais bonito Ali aqueles, né Os arquinhos Os elos Que a gente vai ganhando Cara, tá muito bonito, velho Realmente É um outro jogo, velho Beleza Caramba Caramba, hein Agora soltou Foi tudo Agora ferrou E nisso o avião Tá indo, né E o Enzo Trouxa E tá aí Ai, quem chegou De Papai Noel, velho Olha quem chegou, velho Ai, velho Que legal, velho Ele voltou de novo Ai, velho Vamos lá Ele não tá nem aí, ó Ai, vai andar pela Ah, tá Ele vai andar pelo prédio Tá bom Só no jogo mesmo, né Nossa E esses novos Novos itens aí Ó, essas aí São diferentes, hein Agora sim Cara, o jogo É bem parecido, velho Mas muito mais bonito E o cara vazou Vai cair nos braços dele, né Ai, ele quis pegar Foi um avião Ai, meu Deus Beleza Vamos continuar aqui Ok Ok O que que a gente faz aqui? Cara, e esse tema dela Ficar sem roupa E será que isso é normal Do jogo? É um bug Cara, mas tá muito mais bonito Muito mais gostoso, velho De se jogar Deixa eu dar um do tempo aqui Ah, não deu não Beleza Já vazou os dois ali Aqui Aquele mesmo esquema Tá muito mais Muito mais potente Olha, tá muito mais potente Também deve ser a arma Que nós ganhamos também Eita, chegou o grandão agora Ah, tá Deu errado, né Nossa Que burro Pera aí Claro que nós vamos continuar Nossa, que burro Eu não apertei Certo Eu tava caçando o botão aqui ainda Não, por favor, né Ah Beleza Deu certo Esse aqui é ele grandão Ah, chegou a outra menina Pra ajudar a gente Nossa, velho Olha o tamanho do bicho Nossa, agora O pau vai quebrar agora Eu tenho que acabar com esse grandão, velho Cara, tá muito mais bonito, velho Tá muito mais bonito Ah, velho Sai pra lá, velho É, a gente podia dar uma esquiva no ar, né, velho Olha o cenário, velho Beleza Acabamos Nossa Agora que eu vi que tem ali A nossa vida ali A barra de vida Não, mas o tempo é muito pouco, cara Nem sei o que eu fiz Beleza Esse a gente já morre, velho Nossa Que legal, velho Cara, legal Isso aqui é diferente, hein Gostei, velho Eita, agora sim, velho Agora a gente vai Agora a gente vai Agora a gente vai O Belif Enfrentar esse bicho Nossa, olha o tamanho desse bicho Como é que eu enfrento ele Como é que eu enfrento ele Ah, entendi Agora Agora a gente tem um negócio que a gente vai enchendo ali Entendi Entendi Só que eu tô apertando o botão errado de esquiva, né Nó, velho Esse é muito mais tenso, hein Podia ajudar a gente, né Aí, deu certo Meu Deus Toma, trouxa Toma Esse é muito mais tenso, cara Ainda vem um grandão ainda Meu Deus, velho Meu Deus Isso foi rápido Você conseguiu tudo? Eu esqueci o caviar Você acha que eles ainda estão abertos? Agora a gente vai enfrentar Ele já tá quase quebrado Beleza Nossa, cara É bem difícil, velho Ai, velho Tá com uma gosma aqui Ele tá esperto chorando Mas não há mesmo Agora sim Meu Deus Confusão Ele tá quase morrendo Ele tá quase todo quebrado Agora foi Agora foi Ai Aê Beleza Cara, eu gostei demais O 2 Realmente muito melhor O cara dela fica Lembra disso aí, velho No 1 também tinha, eu acho Tinha isso também Da gente invocar o bicho Ai, velho Eu esqueci de apertar o botão Tá bom E ela fica sem roupa, velho Cara, isso que eu não tô entendendo, velho Como que um jogo pra Nintendo Switch Pra criança, 16 anos Tem uma nudez dessa forma, cara Ixi, o bicho nosso deu ruim? Caramba Devarador de anjo Caramba É o nosso bicho? Ah, olha lá Saiu Olha aí Saiu o espírito dela Tá vendo que é ela? Nossa Nossa Tá vendo que era ela? A gente vai ter que enfrentar esse bicho sozinho Nossa irmã, sei lá Aparente Caraca, agora a gente tá voando Meu Deus Olha, velho Ele tem duas barras de sangue Meu Deus Cara, é muito mais difícil, velho E sabe o que é estranho? O próprio bicho nosso fazer isso Enche Aê Aí tem três barras de sangue Que redução, tá? Ah 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 Tamos atirando Ah 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 meu Deus velho que confusão que virou isso aqui velho e agora você tomou e agora ele tomou ai meu Deus qual o botão que eu vou ter que apertar deu certo e essa mãozona ali eita o cara é muito mais emocionante velho eita eita tô tomando toma ai velho não acredito agora você foi foi toma caraca que efeito agora virou de novo ela vai virar um outro bicho agora será é um outro nossa gigantesco é o dela também né nossa meu Deus que jogo violento cara gostei viu mas fiquei meio assim com a nossa irmã que se foi velho que estranha ela aí não sei se é irmã nossa não né eu não sei qual que é o parentesco dela não sei que ela vazou e eu desconfio que ela e eu desconfio que ela e eu desconfio que aquela que cara muito legal velho muito bacana velho achei muito interessante galera vamos fazer o seguinte vamos encerrar aqui porque agora é cutscene e tal vai falar um pouquinho aí, mas eu achei muito melhor, cara, muito melhor mesmo que 1, o jogo é sensacional, sem sombra de dúvida vale muito a pena, com certeza eu vou continuar jogando isso aqui, porque eu achei muito legal, e espero que o 3 também seja tão bom quanto o 2, cara, porque realmente é muito bacana, ali eles estão fazendo uma espécie de macumba pra poder renascer a mulher, mas tudo bem vamos ver o que vai acontecer mas é isso aí então galera, eu espero que vocês tenham gostado eu gostei bastante, é só pra gente poder conhecer realmente o jogo que eu também não conhecia, beleza? Então é isso aí espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos até o próximo vídeo, e eu fui!